Legendas por TIAGO ANDERSON Como é que você deixou alguém botar um capuz ou um gemo em você? Tava dormindo, tava dormindo. Você tava dormindo? Dormindo aonde? Em pé? Não, dormindo ali, ó. Ali nessa laje aqui da direita. Aqui, patrão. Tá dormindo, né? Vem de estar vigiando, tá dormindo, né, pai? Não, mas tá. Olha, tô até com sangramento. Ô, Zé, mostra lá. Tomou porrada porque é trouxa aí, viu? Mostra, patrão, onde é que tu tava dormindo? Vai lá, vai lá. Quero ver, quero ver o que tá fazendo, vai. Como é que tu tava dormindo? Vai, vai. Tô caindo! Era assim? Foi! Era assim que cê tava? Era assim, não. Era assim, não. Era aqui, ó. Lá, 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 patrão. Entendi, entendi. Meu Deus. Ai, vou cair. Pode crer, pode crer, pô. Vou tentar dar um tiro nesse crânio, velho. Não, pra quê? É menos salário. Aí cê tem um ponto. Exatamente. Começando mais o vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos aqui na segunda-feira, segunda-feira. Pô, deixa o like aí, mano. Chega com esse dedo cansado do caralho. Que que é? Ô, TH. Eita, que que tá até? Ô, TH, o caralho. Que que tá acontecendo aí? Que que tá acontecendo aí? Que cês tão em fila aí? É, porque... A gente veio pedir um aumento. Semana tá fraca, semana tá fraca, hein? Tô falando, hein? Tava só subindo, a semana tá fraca, mano. Vai descer de novo. Coé, coé, coé. Chega, chega aqui, Silvio. Meu Deus do céu, o que que é? Todo mundo quer ver. Aí, ó. Dembolei umas 10 tickets lá, mano. Ó. Aí eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou... Fala a trupa aí. Eu vou pegar os... Não, só pra ver se tava bem. Eu vou lá na concessionária testar os carros, tá ligado? Entendi. E aí eu vou te passar... Mas vem que eu não tenho... Botar o teste aí, mano. Botar o quê, mano? Botar alguém pra fazer o teste? Hum, mas tem que ver, mano. Acho que o TH aí é bom também no pilote. Tem eu que sou foda, mas não conta. E... Ah, o meu também. Tem que ver também. O palhaço ali falou que é bom também. Tem que ver, mano. Show, show. Aí eu... Demorou, demorou, demorou. É isso. Caralho, velho. Dá pra gastar uma bala só em cada um, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Caralho, é uma bala na cabeça de cada um. Esse moleque aqui seria o primeiro. E a rapaziada falou que você é flamenguista, sabe? Não sei se é verdade. Perdão. Aí eu tava pensando, né? Que vai ter a final aí pro Palmeiras e Flamengo. Eu sou palmeirense. Quer saber se ele quer fazer uma aposta, hein? Eu acho que eu faço. Ai... Comigo é uma aposta. Eu entro nessa bolinha, hein? Quatro, dez, três, né? Não, é que o nós é a casa do milhão, ó. Um milhão. Mas aí você que é o patrão, patrão. Ué, 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 ué. Um milhãozinho, um milhãozinho, pô. Com tudo somário dela, pô. Não, se você for meio, eu vou. Meio milhão? Eu vou. Eu entro junto aqui, eu entro junto. Cara, essa menina tem meio milhão? Eu entro junto. É, eu dou meus pulos, tem. Ah, é? E não vai ficar devendo aqui não. Quando se devendo é quebrado, ó, ó. Ai, que quebrado? Fala, caralho. Não, não. Ah, mano. Aí a polícia entra aqui, patrão. Aí nós vamos ter que matar você primeiro. E como é que ela vai? Tem alguém caguetando pra polícia aqui? Não tô vendo ninguém, ó. Não, mas... Como é que ela vai ouvir? Como é que ela vai ouvir? Como é que ela vai ouvir eco dentro do mar? Tem como ouvir eco dentro do mar? Hã? Então, houve esse negócio aí em quinhentos mil apostando. Eu e? É. Quinhentos mil demorou, demorou. Quinhentos mil. Já sei que vai ganhar venta de boa. Fala aí. Ô, irmão. Tô precisando de você aqui no bagulho. Que pessoa não brinca o bagulho. Tá ligado um aeroporto abandonado que tem um galpão, irmão. Putz, aí você meteu o louco, mas não faço nem ideia do que você tá falando, véi. Não, não. Tô metendo o louco, não. Aqui perto da Unimed. É uma pista de corrida do bagulho. Sei, sei. Chega aí, véi. O bagulho tá doido aqui. Porra, já me levaram aí, hein, mano. Não, humildo. Não, não. Eu tô ligado. Mas desse jeito aqui você nunca viu, não. Chega aí. Tá, mas você quer que eu vou aí de arma ou você arma? Sem BO. Sem BO. Porra, vou até pegar carona com alguém que saiba dirigir aqui, véi. Bora lá, bora lá. Eu tô aqui. Não, não. Eu vou sozinho mesmo porque só tem moleque lixo aqui, véi. Eu vou chegar aí já. Eita que pariu. O que você fez com esse carro, véi? Carai, eu entrei num carro de boa e ainda não tem porta-malas, véi. Meu Deus, mano. Que que é isso, véi? Falou, patrão. Eu vou dar esse carro pra alguém lá na frente, mano. Vou pegar meu paraty, véi. Tá louco, mano. Vou dar essa parada pra alguém lá, mano. Porra, carro todo quebrado, carai. Que isso? Olha isso. Espera aí que eu vou ter que ir devagar. Ah, eu duvido, eu duvido de você ir rápido, Zé da Coxa. Vai rápido, vai. Bota 200 por hora, vai, vai. 200 por hora, vai, o Zé do buraco, vai. Eu vou precisar de ajuda. Zé do buraco. Lá na ponte eu vou. Lá na ponte eu vou. Moleque anda 200 por hora ali e cai no buraco, véi. Aquilo, família. É tu, caveira. Alô. Olha nós aqui, irmão. Olha nós aqui, irmão. Seu lado. Caralho, cegão. É ali, caralho. Entendi, véi. Porra. Caralho, cegão. Que bem que eu sou tão bom que nessa corrida eu nunca vou explodir. É, porra. A gente é taxista aí, caralho. Caralho, é belo cabelo. Qual que é? Qual que é? Qual que é a merda? Qual que é a merda? Pô, irmão. Então, é o seguinte. Eu não sabia do bagulho da corrida, não. Tá ligado? Eu até fiz. Já fiz. Então, você fez, irmão? O bagulho é lucrativo, não é? É. Cara, o véi me desafiou. Eu fui lá e fiz três vezes. As três eu ganhei, irmão. Tá dando muita grana, irmão. Quanto você tirou as três vezes? Só que aí que tá, véi. Só que aí que tá, irmão. O carro é sinistro. Você não tem ideia. Três vezes, véi. Três vitórias. Então, fiz com o Pain lá também. O Pain também conseguiu. Então, você quer ver o carro, mano? Sinistro? Vamos ali, vamos ali. Cadê? Vamos lá. Você vai ver. Esconde a moto aí na moita, irmão. Tá. Ué, por que eu vou botar a moto na moita? Vem de moto. Vem de moto. Vem de moto. Vamos ver o que é. O que é que ele tá usando? Que isso, porra? Aí fica tranquilo, né? Que que é aquilo, véi? Olha a nave aí. Tá que pariu, véi. É isso, porra. Não, foi dinheiro fácil, irmão. Fiz chover, meu. Paguei até um kit reparo com o dinheiro da corrida. É, porra. Que carro do caralho, doido. Com três comidas nós levantamos mais de 30 mil. 32 mil, irmão. 32 mil assim, ó. Caralho. Ó, isso aí tem que ter braço, tá, filha? 300 e pouquinho por hora aí. Caralho, deixa eu testar esse carro ali na reta ali. Lógico, lógico, irmão. Não, calma aí, pô. Você vai testar amanhã. Nós vamos correr, irmão. Não, não, calma aí. Deixa eu botar na reta ali pra ver como é que é, pô. Não, não. Deixa eu pô na reta. Deixa eu pô na reta, pô. Deixa eu pô na reta, pô. Deixa eu pô na reta, pô. Não, só por só. Então tá bom. Entra lá. Eu ganhei três, irmão. Três, velho. Ó, segura novinho. Meu Deus, vai dar merda isso aqui, velho. É um sonho, com certeza. Aí, segura aí. Vamo lá. Quer que abastece lá, não, né? Tá de boa, né? Não, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Não gasto muita gasolina, não. Não, ele gasta muito. Não, mas eu não, pô. Eu sei passar a marcha direito. Ué, mas tem que liberar aí. Ué, ué, ué. Não, pera aí. Você sabe passar a marcha direito, irmão? Não, não, não. Não, você entendeu o lado errado aí a parada. Calma, calma. Eu fui pro caveira, mas ele afrouxou toda a ruela dele pra mim. Aí é foda, pô. Ele tem costume, eu sei lá. Deixa eu ver aqui pra lá. Meu Deus do céu, mano. O negócio sai de lado, hein, velho. É, mas é lógico. Tem muita potência, pô. Não, mas o bicho é rápido, hein. Chega a mais de 300, pô. Ai, doido. Olha isso, velho. E o freio? Pode crer, pode crer. Gostei do caminhãozinho, mano. É, o caminhão é ignorante. É o tamanho do motor do bicho, pô. Tá vendendo esse caminhão aí? É, se quiser eu te vendo. Ah, meu Deus. Deixa aqui, ó. Tá, deixa eu pegar uma veloura aqui. Vamos lá, pô. Já vai pegar veloura. Eu, 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 eu. Já vou chegar ali pra ir a mesma coisa, não, filho. Você é louco. Você não vai conseguir fazer a curva, não, pô. Tá maluco. Tá metendo louco. Meu Deus, você é barbio. Confia, confia, confia. Mas quando eu falar pula, pula, tá? Pula, 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 pula. Não, vambora. Não, vambora. Não, vambora. Aí, olha aqui. Aí, pernão, mano. Aí, pô, aqui é motorista, cara. Tá, caralho. Então, vambora, pula. Calma, calma, calma. Se você explodir mais um carro meu aí... Pô, mas aí que tá, mano. É a primeira vez que eu tô dirigindo a parada. Não tem nada a ver com isso. Você falou que é piloto, pula. Isso é piloto, mano. Calma. Aí, eu tenho que adivinhar. Acho que vai aparecer uns negócios. Não, tá tudo no GPS ainda, velho. Não, mas essa porra aqui fica saindo de lado igual uma mula. É lógico, pô. Você não sabe pisar, pô. Voltou até aqui. É aqui, é aqui. Agora vamos melhor voltar não, né? Também tem palhaçada não, né? Pô, é aqui em cima, né, velho? É, vai, vai. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Boa, boa, boa. Vamos melhor voltar, quer ver? Vai, não, vai pra frente. Aí, caralho. Economizamos tempo aqui já, hein? Bora, caralho. A gente não mudou tempo. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Eu iria mandar entrar na esquerda, sabe? Direito, sabe? Meu Deus do céu. Eu já tinha sentido já, ó. Eu tô até vendo. Tem quantos segundos aí? Tem bastante, tem bastante ainda, pô. Tem quase sete minutos. Meu Deus do céu. Sete minutos? Vai, vai, caralho. Calma. Vai, vai. Agora eu não sei aqui na esquerda, né? Meu Deus do céu, mano. É essa estradinha aqui que é osso, mano. Meu Deus, olha esse segundo aí, velho. Pô, eu tô olhando. Calma, calma. Assim. Cara, acelera isso aí, pô, mano. Eu vou acelera como? Esse carro sai toda hora de lado, mano. Bora, acelera aí, pô. Calma aí. Eu tenho que virar aqui, ó. Agora sim, agora sim, agora sim. Vai, pô. Retorna, retorna. Acelera tudo. Pô, teve uma corrida aí que eu tive que entrar dentro da base da rota, mano. Meu Deus, mano. Aí é osso, velho. Meu Deus. Vai entrar. Nossa, vai estar na casa do Deus, hein. É uma coisa, velho. É uma tomada na entrada ali, mano. Se tomar tiro, né, velho. Meu Deus, já perdemos, já perdemos isso aqui. Caraca, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Nossa senhora. Mano, olha os caminhos, mano. Olha os caminhos do nada, velho. O que faz essas pô, mano? Tem só uma rua, velho. Mas você quer que eu faça o que, mano? Na curva de um barro? Eu vou bater. Pisa, pô. Aí, eu tô pisando, cara. Quando tem reta. Freia não, cara. Freia não. Mano, não. Não vou freia não, né? Freia não. Aí, aqui sobe, não freia não. Aí, desce. Aê, pô. É isso. Freia, mano. Ficou ouvindo essa mula, mano. Aê, pô. Tem que pisar, cara. É isso. Pisa. Aê, mano. Tô pisando, mano. Aê, cara. É isso. Vai preparando pra você tirar um cinto aí. Não, nem a pau. Nada disso, mano. Você que sabe. Vai, cara. Eu tô vendo uns segundos aqui. A bomba pode se desir. Mas tem quantos? Mas tem quantos aí? Não, tem 230 ainda. Pô, então tem um segundo aqui só, pô. Tá bom o jeito, mano. Ah, sem atrapalhar. Aê, pô. Aí, perdemos o segundo por causa dele. Tinha que frear. Ah, mano. Não tem nada a ver com isso. Acelera isso aí. Mano, agora ele tá mandando ir pra um lugar que nem existe ali. Existe? Eu acho que existe, pô. Viu, hein? Tá em choque, pô. Pô, é aonde que ele tá mandando? Meu Deus do céu. Vai, acelera. Acelera. Ué, mano. É uns lugares que não tem nada a ver, mano. Você é barbeiro, velho. Aí, cara. GPS idiota do carai, velho. Aê, pô. Eu acho que era por cima, não era não? Não, não. Aí você tá metendo o louco já também. Ah, não sei de nada, ó. Mano, eu tô olhando o tempo aqui, tomara que... Mano, eu acho que não vai dar certo, tá? Não, pô. Eu acho que não vai dar, tá? Eu já vou te dar um papo, já. Pra você ficar preparado pra você tirar o seu. Mas você tá freando, para te frear, pô. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que coisar, caralho. Meu Deus do céu, você é muito barbeiro, mano. E se vir polícia? Mas se vir polícia, aí ferrou. Mano, agora onde que eu tenho que ir? Subir? É em cima aí, mano. É em cima, ó. Sei lá. Ah, mano. É foda seguir o GPS, mano. Fica mandando assim pra todos os lugares, mano. Ah, mas você é barbeiro, pô. Olha isso. Vou por aqui, por cima. Aí, pô. Vai por aí. Vai dar ruim. Vai dar uma moto, mano. Meu Deus. Você acelera. Para de frear. Eu vou cair lá embaixo, pô. Eu vou fazer o quê? Você é muito barbeiro, velho. Eu tenho que frear. Não sei quanto tá mandando aí. Mas falta quantos aí? 70. Tá faltando o quê? 70 segundos ou 70? É, porra. 70 segundos, filho. Mas quantos pontos aí aí? Não faço ideia, mano. Não sei quanto que é o máximo. Jesus amado. Talvez seja faltando as três aqui que eu tô vendo. Calma. Vamos ver. Talvez dê certo. Calma. 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 Meu Deus. Meu céu. E todo drama. Todo drama. Todo drama. Todo drama. Mano. 39 segundos. Vai dar ruim isso aqui. Calma, calma. É a última. É a última. Pode ser que sim, velho. Eu não vejo mais. Tem mais uma. Puta que pariu. Acho que agora é a última. 20 segundos, mano. 20 segundos, filho. Reza, mano. Reza. Eu acho que essa é a última. Acho que essa é a última. 20 segundos. 20 segundos. 19. 18. 17. E acho que não é a última, não. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos? 10. Meu Deus. 10 segundos. Acho que essa aqui é a última. 6. Não é a última. Pula. 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 Ah, explodi. Puta que pariu, velho. Caralho. Ah, velho. Meu Deus do céu, mano. Muitos locais com esse caminhão, velho. Você falou que era a última, porra. Meu Deus do céu. Eu achei que era a última, mano. Não dá para saber quanto aqui tem. Nunca termina, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus do céu, mano. Caralho, velho. Pô, foi muito, mano. Pô, eles botaram uns 50 checklists ali, mano. Não, você capotou o caminhão ali quase, pô. Meu Deus do céu. Ué, mas não ia dar tempo não, filho. Faltou segundos, velho. Caralho. Caralho. Carbonizado todo dia o caminhão, velho. Meu Deus. Caralho, mano. Foi quase. Acho que faltou uma ou duas, velho. Não, não. Você não cansa de destruir os caras, velho. Ué, velho. Mas aí, eu falei. Deixa eu testar antes. Não, é facinho. Ué, é fácil. Mas se é braço, você fica freando, pô. Pô, mas eu vou passar direto no seu caminho. Hum, meu Deus do céu. Aí, o Caveira sabe que isso é o caminhão que não deu certo, pô. Ô, mano. Você fez três vezes o bagulho e ele errou na primeira, velho. Pô, irmão. Foi fácil, viu. Eu achei fácil. Não, não foi fácil, não. Ele não tirava o pé do freio, porra. Ele não tirava o pé do freio, velho. O que é isso, velho. Você já disse o caminhão, irmão? Você não sabe disso. Não, aquele ali não. Você viu que ele ficou atalhando de traseira toda hora? Pois é, teve uma hora que eu achei que você ia ver a lua, irmão. Pior que era o último, mano. Pior que era o último ali na frente, velho. Eu vou ganhar como? Com o quê? Com esse carro aqui dá. Com esse carro aqui dá. É, esse aqui você não vai conseguir não, irmão. Com esse aqui é outro nível, porra. Você é carro de bandido. Você não é bandido, não, irmão. Então, porra. Isso aqui dá, porra. Será que você me ganha essa aqui, ó? Será que eu dou dica, velho? Meu Deus! Ai, o Deus do céu! E agora? E agora? E agora? Vai, irmão. Vai, é a sua vida que tá valendo. Vai, irmão. O primeiro está ali. Quantos segundos, irmão? Pelo amor de Deus. 27. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai dar ruim. Vai, irmão. Pelo amor de Deus. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Acho que aqui vai explodir. Vai explodir ali, mano! Explodiu! Não tem mais dica aqui, não, mano. Quanto tempo, irmão. Falta pouco. Falta 10 segundos. Meu Deus, velho. Pra lá dentro. Tem aí dentro pra terminar, irmão. Se você acha que vai valer. Não dá, não dá. Corre, corre. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Corre, corre. Ai, 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 ai. Quase. Ai, eu tô mancando, porra. Só dois, mano. Meu Deus do céu, mano. Vocês bateram em tudo, né? Sai daí, mula! Não, não dá, não. Você travou aqui o lance, velho. Não, ai não foi nós, não. Não, não vai virar ruim e já pula, mano. Meu Deus. Uai, ai não é nós, não. Caralho, velho. Pô, vocês me atrapalharam aí, porra. O nosso já explodiu. O nosso também, por causa de vocês, mano. Eu acho que ninguém teve ele. Vocês estão ali. E aqui também. Não, não tá no meio da entrada aqui. Caralho, só prejuízo, velho. Eu busco vocês aí, mano. Eu busco vocês aí, mano. Nós estamos aqui na PF, velho. Não foi nós. Caralho, ninguém conseguiu, velho. Ah, vou buscar vocês aí, né? Que Deus, velho. Ô, o WL não conseguiu? Não, 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 não. Você tá metendo no look. Eu nem passei no bagulho, velho. Caralho. Ah, porque o mundo não ia estar normal. Eu já volto com vocês, mano. Não vou fazer outra coisa, senão ficar só em carro, velho. Eu queria chegar, mas tu bateu. Tá bem aí? O posto da rota, cachorral. Caralho, mano. Ah, assim tu me salvou aqui, mano. A bag me segurou aqui, o negócio. Eles começaram a me aplicar, mano. Nossa, esse carro tá funcionando ainda? Tá, tá. Tenta mexer aí o carro. Oi? Vai, tenta aí mexer o carro. Chegou? Chegou. Pera o quê, moleque? Pera o quê, moleque? Pera o quê, moleque? Olha a merda que tu fez. Ah, dinheiro. Ah, dinheiro. Cala a boca, isso arrombado. Que que ele fez? Que que você fez, irmão? Essa aí, merda. Errou. 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 Eu só queria só errar. Vai, vai, bate. Eu vim explodir uma praia aqui. Tá. Sai daí, porra. Eu rodei sem o... Cadê? Sai daí, porra. Sem querer rodei o cara da ferida, mano. Tá um porradeiro, caralho. Tá suave. Errou. Só mete pepsa no tomatino na cara de gracinha. Porra, vai pra cá do caralho. Cadê o cachorrão? Errou. Errou. Vambora, vai, 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 vai. Passou a visão pro patrão daquietava. Ou não, não sei. Formal, não é que eu vou matar um cara meio do caminho aqui. Vai, tão meio. Caralho. Vai no piloto. Sério? Eu vou cair. Ô, caviar, cuidado que passou uma... Ai, ai. Foi pra pra praia. Vai, vai, vai. Consegui dar perdida neles aqui, rapaziada. Vou ter que levar pro hospital, pode deixar. Peguei um carro, deixei a moto... Não, morra. Vou ter que levar pra ir pro hospital aqui. Deu ruim aqui, mano. Calma aí. Vai, vai, vai. Tô atrás de nós. Tô atrás de nós. Ô, tiro. Meu Deus. Isso aqui não vai te ajudar muito, não. Calma. Quer trocar a caveira? Rapaziada, você tem que tirar os caras da ponte amarela, mano. Que eu dei tiro aqui. Não vem pra cá, entendeu? Ô, você matou o taxista? É, tive. Tive que matar o demônio da ponte, cara. Tá onde, caviar? Vamos lá. Tô subindo o deus, mano. Vai sentindo os mental, mano. Tô indo o porcento também. Quanto tempo, você acha? Mano, sei lá. Uns 15. 20 segundos? Eu só preciso de um local pra sair daqui dessa ponte, tá ligado? Direção prazo. 3, segura, segura, segura. Tá, direção prazo. Segura, segura, segura. Tô atrás da prazo. É, não sei disso. Não preciso sair daqui, mano. Não preciso sair daqui, pai. Aponte pra você sair. Aponte pra você sair. Eu quero subir e ficar num canto ali com o carro. Olha no meio da moita, calma. Sentindo hospital? Vocês estão? Já foi, já foi. Ah, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Trem rua já caiu, já. Vem comigo, pai. Acho que não vai aguentar muito, não. Tô indo, tô indo. O que aconteceu? Fala, fala. Onde é que a gente encontra? Tô indo pro hospital. Tô indo pro resto. Já é. Não vai pro hospital, então. Meu Deus do céu, mano. Vamos pro hospital, então. Calma, calma. Fica. Demorou. Tá, vem. Solta essa moto aqui. Solta essa moto aí no meio. Vai, vai, vai. Esconde a moto. Sai do carro, pai. Tá precisando de carona, patrão? Vai, vai, vai. Vem, 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 porra. Caralho, quando você tá indo passar, mano? Ué, que não tem saído. Ele tá aqui. Vai, 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 vai. Cara, é o seguinte, mano. Eu tô segurando ele, mas pensa que essa cabeça não era pra tá aqui, entendeu? Vai, 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 vai. Tô indo, tô indo, tô indo. Vai, mano. Tem que levar o quadro pro hospital. E eu tô mascarado ainda, mano. Você vai ter que tirar a máscara e continuar com ele lá dentro, tá? Você tá armado? Não. Ele tá, não? Não. Você tá armado, mula? Não, pô. Então você vai tirar a máscara, tá ligado? Vou deixar ele lá com você e aí você chama o médico, tá ligado? Demorou, demorou. Vamos embora. Vai, 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 vai. Como é que tá aí, como é que tá aí na rua? Meu Deus do céu, mano. Pela rodovia eu tô de boa. Oi, irmão. Caralho. Vamos nisso. Vai, vai, vai pro hospital, mano. Vai. Vai, 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 vai. Tô de boa, vai. Se tu tá de boa, tô de boa. Vai, dá uma capotadinha no carro. Tô tá indo pro hospital, cara. Vai, o carro só para quando ele parar, irmão. Demorou? É isso que acontece com o carro. Ele só para quando ele para. Ele quebra, não quebra o carro? É isso, é isso. Não bate. O que que é? É o tamanho. Não, não, não. É. Mano, que isso, mano. A gente vai de frente com um táxi e tem que matar um táxi, isso que é louco, velho. Agora tem que levar pra aí pro hospital, mano. Calma aí, velho. Só foi um pequeno acidente de moto. Aonde, aonde? Vambora, vambora, velho. Caralho, ia ajudar os caras lá na... Tá tendo um tiro lá embaixo e eu tenho que resolver agora outro, velho. Patrão, aquela mansão lá, você tá ligado? Que a gente foi. Tá ligado. O que que tem aí? Cara, eu acidentei e a Ruivinha voou uns 30 metros de altura aqui. Meu Deus, mano. E você, cachorrão? Eu não tá bem, irmão. Tô no hospital, tô no hospital. Eu acho. Tem polícia aí não, né? Ninguém, ninguém. Nossa, eu vou ter que levar o Painha ali. Eu tô chegando aí, quer ver. Vai estar, vai estar. Fala. Cara, eu vou dar um cortezinho, vou deixar o Painha lá dentro, mano. E já volto com vocês. Não vai ter polícia ali não. Moleque já falou já. Brasil. Tem sirene gelado, gelado. Tem sirene lá no hospital, mano. Patrão, é o seguinte, irmão. Tô com a AK-47 aqui, 200 munição. Meu Deus, mano. Polícia aqui perto aqui, mano. É, alguém passou a carga pra Ruivinha, agora que ela percebeu. Puta que pariu, mano. Onde você tá? Cadê? Cadê? Toma, dá-me, dá-me, dá-me. Ô, Russo, deixa eu falar um trem aqui. O Mendes veio aqui e falou que os dois mano que ele tá passando info pros Azul vai chegar daqui uns 20 minutos, aí eles precisavam de vocês aqui. Tá, eu pego ele aí. Passa, passa, passa. 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 Passa o quê, porra? 54 mil, porra. Pera aí, 54 mil. Irmão, eu vou botar essa carro aqui qualquer merda e roubar bala com medo. Vai, vai. Equipa ela, porra. Sai, já sai com a AK-zono no peito, irmão. Com medo desse carro desligar, tá ligado, velho? Agora eu tenho que voltar pra favela, mano. Esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema. Câmera cobrir a porra da pena. Eu dei fuga aqui. Pra onde que você foi? Tô indo pro rio. Tá, você deu fuga nela onde? No hospital ali mesmo. Porra, a moto vai vir atrás de mim. Puta que pariu. Eu vou rajar esses caras, mano. Pera aí, patão. Não vai distrair eles. Pera aí, pera aí. Nós sofro acidente. Tô na reta da fazenda, mano. Cuidado que vocês veem isso aí. Tá, tô indo. Tá, tô indo. Vai, vai, vai. Nós estamos ouvindo ela na sua bota. Vai. Nós vamos tampar ela. Vai, todo mundo. Tampa. Tampa. Tampa a polícia. Não deixa eu pegar o patrão, não. Ela tá onde? Ela tá onde? Ela tá atrás de mim, não, irmão. Se eu ver ela, gás, eu desço. Estou rajada já, velho. Não vou deixar ela chegar perto, não. Porra, se aquele for polícia, você quebrou pra mim, velho. Não é polícia, não é polícia, não é polícia. O cara tá caindo aqui ainda, mano. Deixa esse cara ali. O cara é painha, é muito animal, mano. Ele bate de frente com o carro e quer descer no carro batendo o cara, dando soco. As ideias. Agora ele tá no hospital lá, recebendo soco. Mas ele bateu ou ele apanhou? Ele bateu, só que eu desci e dei um tiro no cara, velho. Ah, não. Não, com certeza. Pensei que ele tinha apanhado. Mas tava tomando uma sequência, mano. Mas tá de boa. Vambora, mano. Nossa, vai se bater de frente aqui. Eu tô com uma casinha pronta, filho. Vambora, vambora, vambora. Vou chegar na favela de boa, vai. Pronto. Ah, cá salva, dinheiro salvo. Quem é o cara aí que tá falando a gordinha foi? É esse daí de frente aí? Ainda tem gente aqui no hospital, galera? Cara, deve ter. Tô dentro do banheiro, cara. Então, eu faço errado e falo... Acho que ele pode sair daí, mano. Ó, cara. Móis cheiro de cocô aqui na privada, cara. O cara... O cara não tá aqui não. Ele foi sair e vai voltar o cara depois. Tem uma 1.200 fitana. É uma mina ali, ó. Aonde, aonde, aonde? É um carro igual aquele. Ela tá rodando por aí. Ela tá rodando aqui? Cadê? Ela tá rodando aqui. Ela tá de 1.200 fitana. Ela tá de 1.200 fitana. Porra, aí é foda, pô. Comunique com a olheira aí, caralho. Então, isso aqui é bandidos fortemente armados na comunidade aí. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tudo registrado. Tudo registro aí, ó. Será que essa favela aqui nunca foi a mesma? O pessoal fica andando armado, não deixa morador entrar, tá ligado? Isso aqui tudo vai ser informado pra polícia lá. Demorou? Mostra sua carinha. Qual que é o teu nome, mano? Meu nome é... Franguinho234. Pode crer. Vireador? Sim, sim. Pode votar, pô. Pode crer. Pode crer, Franguinho. Demorou, irmão. Valeu, valeu, hein? Valeu, valeu. Valeu. Deixa eu ver um palhaço que correu pra casa e eu tô achando ele, velho. Cadê você, coxa de Zé? Cadê o Zé da coxa, mano? Ele tava pra cá, velho. É esses três aqui, ó. Três meliante, ó. Fortemente armado. Se os senhores conseguirem identificar eles aí, ó. Esse cara aqui, ó. Já mataram pessoas, já fizeram a lojinha. Aquele mundo fica dormindo, ó. Não, se vocês quiserem aí, ó. É, vamos pra polícia aí, vai lá. Pode procurar ele. É, mas como é que ele vai saber que saiu que o senhor tô gravando? Pera aí. Ué, 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 ué. Não vai saber? Você não sabe pra quem você vai mandar o vídeo. Tá de boa, tá de boa. Nó, tô liberado aqui, ó. Esse carro aqui, esse carro rosa aqui, pá. E aqui tem um moita, ó. Aqui tem um moita. Que eu vi já, ó. Moita paradão aqui. Qual que é teu nome, irmão? Vai, tua moita! Aí, esse aí já pode dar um soco. Cadê? Cadê? Cadê o senhor, mãe? Capuz. Cadê o Zé da moita, mano? Cadê o Zé da moita? Esse aqui, ó. Esse cara aqui também é do mal, ó. Por que? O que é isso? Um documentário? Documentário. Um prazer, tá ligado? O Hugo Caveira. Mais conhecido como Homicida, tá ligado? Pode crer. Você diz que era o rapper. O rapper aqui é o cachorrão, vocês vêm. É um do prazer de conhecer. Tá ligado? Cadê o Zé da moita? Cadê o Zé da moita? é que eu ouvi a voz dele mas sabe dormir não ele faz isso a câmera que é muito pesada para subir lá escondido tá dormindo não não tá só para o cameraman tem que usar a ele aí ó esse daí é um bicho estranho ó isso é um bicho idiota que não faz nada aí na comunidade mas aí é perigoso também se quiser aprender ele esse é o tal do Zé da coxa é isso pega aí lá da coxa camisinha LGBT nunca deu um tiro na vida mas é perigoso isso aí periculoso nunca é realmente eu nunca vi você fazer nada em ô Zé você não é policial não irmão acho que eu tô mandando isso para você não tô não se quiser eu já olha aqui eu tô trabocado você tá trabocado né pode crer pode crer você é sinistro Zé da moita bom trabalho em você trabalha demais né Zé da moita não a minha brusa até rasgou aqui olha pode crer você tá rasgando você mesmo com essa faca irmão vou te perguntar se você tá muito rasgado não tá não sai dessa aí ó cuidado esse cara é bom de piloto morador 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 Zé da moita vou te perguntar uma coisa ah é que que você faz aqui irmão você nunca fez nada pá uai sabe que eu faço hum isso aqui é um documentário é um documentário mano pode crer muito obrigado pela entrevista Zé da coxa muito obrigado aí valeu tamo junto bela entrevista a gente acabou de fazer com o Zé da coxa então é isso aí ó isso aí é o pessoal aí ó que vem de fazer alguma coisa fica sentado pá fica parado então o outro aqui tá achando que tá jogando um rush fica com machadinho na mão é pô tá criticando o outro cara só sabe criticar isso aí deve ser isso aí deve ser ó traficante gente quer comprar droga isso aí pá chegou aí todo todo tal então é isso aqui você quer a favela da mamadinha esse é o espelho favela da mamadinha aí ó bom que vocês estão conhecendo aí demorou é nóis ele tá dentro da favela mascarado é mascarado com celular na mão os cara tá chegando para falar com ele agora nossa ninguém deixar alguém assim mascarado metendo louco não velho esse cara é informante de lá mesmo então hein velho como o cara chegar mascarado assim na favela dos outros fica olhando fica olhando que mais tá vendo tem um cara sem máscara aqui patrão calma aí tem um cara sem máscara sem máscara eles estão todo dia tão falando com ele tão conversando eu acho que é os dois ele vai levar talvez né você acha que é os dois não sei patrão na minha opinião se ele não é do movimento daqui os caras nem deixar ele ficar mascarado assim na favela não eu também tô achando estranho mano e você tem certeza que é o cara que vem aqui tempo tá do mesmo jeito ele falou que era amigo desses caras da favela alguma coisa né ele falou assim que ele que ele veio aqui pegar e culpar nós que alguém da favela mandou não sei quem foi aí ele conhece esses dois cara aqui e queria entregar eles entendi entendi então fica de olho nele é que como ele tá mascarado ele também é suspeito irmão pedi ver direito essa porra ficou olhando ficou olhando ele subiu patrão subiu bom então o seguinte o cara tá lá tá olhando e aquele cara que veio aqui passar info ele falou que ele viu lá dentro da favela os cara mascarado aí viu conversando com dois caras dela da favela os caras chegam a moda ali na favela agora então eu tô achando que esse cara é olheiro de lá tá ligado para poder ter essa permissão de usar máscara continua olhando continua ver que ele tá fazendo porque ele mora aqui você falou na casa verde né ele mora em uma dessas casas verde aí pode crer pode crer acho que eu até sei esse cara compra direto aqui fica continua olhando continua olhando o que ele tá fazendo consegui pegar o rostinho mesmo é ele falou que o cara falou que é o mesmo cara que tava aqui ele tá numa moto e outro tá no carro dele tá então ele tá trazendo para cá já sim sim tá aí nos dois sentidos aí tá parou parou faz o seguinte caveira falou no rádio aí a bop derrubou ele fica a posição fala no rádio fica a posição rápido vou pegar a posição aqui a bop ainda tá atrás deles sim então parado com eles aqui no lago sabe lá tô ligado aqui no lago eles não parado ficar bem aqui ó eu não consigo subir o morro calma 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 tá de boa eles saíram então calma sair sair vou esperar vou esperar aí mano é um informante que falou que tem uns caras outra favela passando info para cá tá daqui para lá então o que que o informante falou que é trazer os caras só que ele tava lá mas cara dentro da favela dos caras mano tá estranha essa história calma a gente vai ver isso aí deixa ele chegar porra estão na ponte mano tá na ponte não tá não tá na ponte tá na ponte tá na ponte tô ouvindo alguma coisa vindo quer que eu vou atrás ou tá vendo a moto na ponte tá na ponte tá parado na ponte olha aí vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vai abordar ali e qual ponte é a atividade família وال Vamo lá caramba calma 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 não vai vamos pegar eles vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo aqui vai dá para fora do carro ele tem pato visão visão ai tá de boa tá de boa a fila tá direto não sei o que tava 14 aqui no dia não sei nem ele tá de boa ele tá de boa tá de boa rapaziada A mantoca ali ó, elas estão atrás ainda Porra ele não fala nada, idiota Não fala nada não Tá vindo pra cá Tô tentando dar uma fuga na ida Nossa, tem muita, muita polícia rapaziada, muita, muita Quanto? Vamos ver lá Tá na praia do C? Tem uma PRF parada aqui Ah, acho que eu perdi, mas lancei Aonde? Vou pular na água A IF? Vai pular na água É o cachorrão ali? É não É um cara mútuo É um cachorrão não, rola Tira, tira Tira, tira Tira na água Eles pra tirar no cachorrão deve estar nadando, mano Não é possível Vamos ver pra cá Tá tendo muito tiro aqui, mano Onde? Onde? Não sei, a gente tá ouvindo aqui perto do... Tá ligado? O bagulho de licor de banana Vou, vou, irmão Ele deve estar aí Vou deixar na pé aqui, vamo na pé, porra Mas você vai chegar lá de cara no carro? Pior, né? Não sei, eu não tô ouvindo mais o tiro Quer dizer que tá longe Tô tentando descobrir onde é que é o tiro Eu acho que ele entrou dentro da... Daquele portãozinho e foi lá pra banana, não? Talvez Pode ser, mas aí não dá pra ajudar então, não Tem falta ter polícia já no portãozinho de fuzil esperando Já, tava parando Mas entrou, toma rajada Calma, calma Tem que ir, tem que ir Pera aí, irmão Ô, pera aí, irmão Porra Sacanagem Desculpa, irmão Agora vai os dois com a nuca Entra um dentro do carro lá, vai Vai, vai, vai Vai, vai rápido Rápido, rápido Tá tudo ruim aí Entra aí, entra aí, bora Entra aí, entra aí, bora 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 Entra logo aí dentro do carro Entra logo aí dentro do carro E bota a mão pra cima Se você der um tilt, te mato arrombar Tô confusando sua cara aqui, hein Bora, bora, bora Pegamos o cara do carro vermelho Ô, ô Que? É eu aqui, pô Quem era que tava aqui beirando o... Tá, tá Viu o cara ali É ele? É ele, é ele É ele É ele que cagou com ele É ele, é ele E eu tô procurando E eu tô procurando E parou, parou o Russo Porra, parou o Russo? Tô trocando tiro ali por quê, mano? Matei, matei Parou o Russo lá, vai, 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 vai Tô trocando a P.M. não Matei, matei Matou onde? Vem, 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 vem Onde que é? Aqui na frente da favela Ô, Brian, desalgema a vampira, Brian Matei o alto, matei o alto Matei o alto Matei o alto Matei o alto Vem, 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 vem Pode vim, pode vim Tô dando a contenção Vem Vem Caveira Tá ali, não mato Cadê o Caveira Acabou mesmo? Pode vir, pode vir, caveira Matei, matei os dois, era dois PF, matei os dois Morto, morto, pó, meteu o PL, falou Vem, 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 vem O carro estragou, o carro estragou Para que vai chegar o PL Mete o P, mete o P, mete o P O caveira morreu? Vem, Jassu, vem, vem, vem Ixi, cadê ele? Vem, Jassu, vem, vem, vem Vem, caralho Leva, leva lá pra cima Porra, ele vem pra cima Olha o cagoetão, toma o cagoetão Vamos lá pra cima, vamos lá pra cima Limpa o rádio Não, esse aqui que é o cagoetão Perdemos alguém? Não, não, não Tipo a cachorrão O cachorrão tá no mar nadando Vou esperar E aí irmão, cagoetaço? Tem boca não? O cachorrão foi o que tava dando fuga Com uma robozona que entrou aqui na banana É Então, escutei tiro Tô ligado, mas é porque ele entrou na água Ele deve ter metido o pé E aí irmão, tá passando a infa da nossa favela pros caras? Infa de que? Da nossa favela pros caras? Negativo Negativo? Cê acha que a gente não tem a calma dessa porra não? Eu? Ô cabelo, tá aí cabelo Cê acha que o cara que te trouxe aí é o que? Sei de nada Não sabe de nada né irmão Só que a casca é isolada né vai Não sabe ficar de boca fechada Fala pra favela toda O cara ouve O cara já te defita E traz cê pra cá Ô pai Cê é burro mano Vai se defender não irmão? Vai aceitar mesmo? De boa? Vai de boa? Morreu? É isso? É isso mesmo É isso mesmo? 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 Pertinho de morrer Porra mas aí não Aí Não agora não Calma aí Calma aí Calma aí Aí eu não tenho nem escolha Aí eu não tenho nem escolha É o fuzil do patrão que destravou aqui sem querer Tomar um soco à toa caralho Menos um Menos um x9 Falta mais um hein Falta mais um que vai vim aí mano Munição caralho essa arma aqui mano Eu acertei todos os tiros no carro O cara não morreu Que que é isso? Só que eu não bato na cabeça Vou trocar de arma já mano Vou trocar de arma Isso sim Fica com esse dano É cê caiu Cê caiu Cê caiu Cadê eu? Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa Tenho te mostrar como é que é Pô né Não ó Olha só Ai 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 Morador Morador É É É É Vamos ver por onde Tem que pular de uma vez Tem que pular de uma vez Não pode ser devagarzinho não Se você vai vai na perda viu Tem que pular de uma vez Tem que pular de uma vez Caralho Ai Nossa doeu Agora Muito lodo aqui Porra Essa fogueira mano Caralho Que fogão Caralho Então 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 Cadê o idiota do TH Tem que aquecer a mão aqui Tem que aquecer a mão Tem que aquecer a mão Mas já não tá tudo Então Mas é que tá idiota A luva tá velada Tá ligado Eu não consigo E ai Com o fogo A luz aquece a mão Tá ligado velho Ai o aquecimento gera a convulsão da mão Entendeu Ai a mão começa a suar E ai Toda a dinâmica fica assim mano Tá ligado Com o fogo pegando na brasa ali velho Entendeu Combulsão Então E cadê o TH mano Véi Nenhum polícia Trabalhando Que que é convulsão É Cuidado Cuidado Que as polícia vai querer vir ai Por causa das balas ali que deram em baixo Que que é convulsão Ah É Quando o fogo começa A Nada a ver É quando o fogo começa a pegar na madeirite Mas por que Ué Pode crer Por causa do Do vento que bate na fogueira Madeirite pode crer Ah Porque O sol é quadrado Ah por que Ué Porque Júpiter foi assim Que Porque o Júpiter foi assim Sei lá mano Não conheci Pluton Ah por que Tá bom Mas só aquecer minha mão Tá bom Ficando dia ai Vamos bora fazer essa puta Saio joalheria logo Calma calma Vai roubar umas jojus Júpiter Bom Já O Brian O Brian O que que é porra Fala que é esse O Brian chegou falando que O Caveira já sabe de tudo ai que ele passou Mas enfim Vou falar aqui qual que é o rolê Tem que fechar lá Tá metendo louco Chegou lá na favela metendo louco Aí desceu ali pra Pra debaixo da favela ali Ficou escondido dentro da moita Não sei o que É E E aí Enfim Ficou de chantageando o negócio Tudo Caralho Tô entendendo é porra nenhuma Tá aprendendo a falar Não entendi nada Porra Meteu louco Meteu louco Não tô entendendo nada Veio O Vera Verão chegou na favela O cara atendeu ele Aí depois foi e mandou ele embora Entendi Ele ficou lá embaixo Na entrada da favela Com o celular Sinistro Parado Mexendo no celular Entendi Aí os caras foram se aproximando Ele correu pra uma moita Fora da favela E ficou com o celular na mão Entendeu? Aí a gente foi e chamou ele Aí tá lá com ele preso Aco a atitude dele Aí se vir para atrás eu vou tecer o pé Ajo a atitude dele meio estranha Tá ligado? Olha Primeira oportunidade que tiver Para virar na direita E ir lá na frente lá Exatamente Cê mete o pé tá É embaladão Mano Não dá pra assar F*** Não pai Você podia ter o direto Não vai 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 F clearer não Frag lá Não dá para virar Pode ir Por ai e dá Mano Se achar Basta o cara Não dá O que tal Falei pra não fazer merda, ele fez merda e acabou, deu uma chance ainda. Caralho mano, pra que que você veio pra cá, Dudo? Tá com vera verão aí ainda. Você vai levar na direção da polícia, quer ver como é que pum. Tome o celular dele, deixa bem claro aí que foi por causa disso aí que ele tava comendo. Por causa que ficou mexendo o celularzinho aí tipo. Mano, você viu o carro que passou perto de nós agora? Foi um Porsche da polícia quase 600 por hora, mano. Que que aconteceu? Um Porsche da polícia passou por nós aqui, filho. É mesmo? 600 por hora, irmão, parece que tava voando, velho. Mano, foi 600 porque eu não vi, mano, o cheiro do carro, velho. Não, mano, ele passou um pouco, praticamente. O carro voou, velho, praticamente. É, 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 é. Que que é isso, velho? Que que é a polícia, é essa, velho? Sei lá, irmão, a parada tá doida e a gente vai roubar lá logo, velho, tá louco. É, 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 é. Que rotamina aí ou idiota? Que idiota, porra? É, que idiota, porra, 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 porra. Caralho, mano. Tobar de valeria, mano. Olha isso, quase que morre. Meu Deus, velho. Caralho, mano. Vocês são muita pobada, vai chegar lá, vai ficar tremendo, que nem... Fala a tremenda aí, mano. Vai, 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 vai. 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 Não sei também não, velho. Também não sei não, velho. Acho que é mentira, espirito. Pode crer. Vai, mano. Caralho, meia hora pra chegar no local, velho. Como que é? Chegar puxando? Chegar puxando, foda, vale. Não, não. Tem que ter a quantidade certa pra bater. Tem, tem, tem. Vambora. Bora, já vou entrar já olhando tudo já. Te espero saber. Perdeu, perdeu, caralho. Perdeu, perdeu a joinha, perdeu a joinha. Vai. É o seguinte, mano. Tivemos que mudar aqui de joalheria pra Facebook, mano. Agora a bala vai comer, tio. Entendeu? Agora a bala vai comer. O caveiro já tá falando com a polícia lá embaixo já, mano. E o moleque tá pegando a grana. Enrola, irmão. É dez minutos enrolando. Vai, continua, fi. Já vai começar a poder te atirar na minha porta aí. Tá bom. Continua, arrombado. O cara tá pegando a grana, porra. Irmão, enrola que o cara tá pegando dinheiro ainda. Nossa, mano. Nossa, caveiro é um animal, velho. Cagou, não. Respondeu só que você não tava ouvindo. Tá. TH, se eu falar que os caras tão entrando, você paga de pegar a grana. Relaxa. Não, não, não. Eles não vão entrar. Eles não vão entrar. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Relaxa, caralho. Os caras não podem entrar assim, não. Pode ir, não. Os caras é os caras. Mano, tem um imã na porta aí que puxa eles pra trás, mano. Pode crer, porra. Relaxa. Tem que passar por mim também, esquisito. É maluco. Mas tem como entrar por trás de você. Tem, mas eu não vou ficar. É lá, gorra. Não, não. Pula aí, não alongado. Vai devagar. Tem certeza que pode, né viagem. É a gente vai現recer. Mano, você é meio lerdo né irmão. Vai. 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 puller. Vai. Brownie. Vai dar ruim isso. Vai dar ruim isso aí, né masih. É lá lá do outro lado e tal. O cara não faz nem ideia que a gente já vazou de lá, eles estão lá na frente da loja ainda. Não vai descer o metrô e vai bater rádio pra favela buscar nós, irmão. Meu Deus, esses caras vão vir aqui, eles vão ter a nossa. A favela vai afobar tudo, a favela vai afobar tudo. Vamos embora, vamos embora, pega um trem aí, vamos embora. Olha o trem, pega a visão, pega a visão, aprendi isso fazendo rota, aprendi isso fazendo rota, vai pelo cor, irmão. Cuidado, ele não vai ter que tomar o metrô, hein. Vai, 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 vai. Tá vazio, gente, feriado. Cara, eu não tenho que ir te seguir. Os policiais tão todos lá na frente da loja, a gente meteu o pé por trás. Boa, cara, isso que é roubo, porra. Vamos embora, vamos embora. Tá vendo aí, TH, você nunca fez isso, TH, na sua vida? Não, não. Cai, pai, cara. Cuidado de cair, mano. Vamos, vamos, vamos. Tá, agora, agora, qual direção? Pega a visão, pega a visão. Tem que ir pra esse lado aqui, tem que perceber. É esse lado mesmo, pai? É, aí a gente vai até a próxima situação, levanta e não sei lá. Demorou, 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 vai. Eu acho que nessa direção deve ter uma garagem, mano. Vamos embora, hein. Mano, esses caras vão querer descer aqui. Gente, raja aí, esse barulho de carro. É, é muito mais fácil pra raja aqui. Sim. Sobe aqui em cima do bagulho, sobe em cima do bagulho. Sobe, 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 sobe. Eu nunca, nunca fiz e nunca pensei em fazer um negócio desse jeito. Só ideia de jirico, velho. Puta, que pariu, velho. Caralho. O Caveira tem que ser o Diffinental, né, mano? Boa, Caveira. Economizou quatro armas e ganhamos 700 mil. E agora... Não, a gente ia ganhar, mas tá ligado? É mais safe isso aqui, né? Cuidado do choque aí, bolo. Cuidado, hein. Ó, aqui agora é campo minado, meu parceiro. Ah, os caras devem estar lá fora ainda esperando, mano. Fizido, tá começando o fizido. Aham, já tinha morrido. Você acha que eu não sei, idiota? Eu tenho ouvido. Já tinha morrido. Já tinha morrido. Já tinha morrido. Basta, os caras estão em cima de nós aqui, mano. Ô, eu sou arrombado. Que susto. Mas que bicho, velho. Bora, Caveira. Bora, Caveira. Tá devagar aí? Vocês são todo mundo do... Pô, sem voz, porra. Eu? Não, tô aqui, irmão. Consenta, caralho. Tô tão preocupado com as costas ali, velho. Foi mal mesmo. Os costas. Cara, que porra é essa? Os caras não fazem nem ideia que a gente tá aqui, filho. Caralho, que fuga, mano. Roubamos 700 mil, filho. Sem dar um tiro. Caralho. Engraçado que eles devem estar lá. Ô, irmão. Eu não ouvi nem um tiro ainda, que eles falaram que ia dar tiro. Tô no rádio, mano. Eu tô no rádio, porra. Eu vou ficar parando pra falar no rádio? É. Você é feito a gasolina? Aham. Então os caras botam a mangueira pra encher aí. Ai. É. É. Cuidado, cuidado aí, porra. Eu vou cair. Vai ficar derrubando os outros ou o cabelo em branco do caralho? Tudo mamado aí, mano. Mamado. Vai dar mamado. Mano, isso aqui é da onde? Tem que continuar. Nossa, bem. Deu merda. A gente fora embaixo do pisciclo. É, olha aí. Não, você tá metendo, louco. Nós tá longe, irmão. Vamos continuar aí por baixo, pô. Se não subir por quê? Tá, tá. Vamos por baixo. Volta, caralho. Vai mais uma aí, mano. Mais uma estação, fi. Para de assoviar, mano. Para de assoviar, tá dando pra escutar um quilômetro. Ai, vai, vai. Esse cara é idiota, velho. Não pode, velho. Tá correndo pra caralho, velho. Se isso aqui fosse planejado, tinha dado errado já. Para de cantar, rapaz. Para de cantar, o seu arrombado. Porra. Já tem esse carinho. Acho que a gente vai sair, sabe aonde, mano? Lá perto da polícia, chega a polícia lá embaixo. Ah, nem sei, mano. Então, a gente pode pegar um carro na garagem bem perto. Mas aí um desarma, vai lá, tá ligado? Um desarma, o pain desarma. É? Tá, a parada é o seguinte. Quem é que vai pegar o carro? É eu, né? Você quer que eu pegue? Eu? Mas não tem carro de quatro lugar, velho. Mas não tem carro de quatro lugar, velho. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho, pô. Ah, é. Eu tenho a Amarok. Mano, você não vai fugir a Amarok, mano. Se a polícia vier atrás. Você tem carro bom, fechado? Eu tenho, vou pegar o lance. Então, você vai com essa arma aí? Não, vou tirar, vou deixar toda a minha roupa aqui. Eu acho melhor você aí, patrão. Como que você vai pegar o lance, é louco. Seu lance tá lá na... Meu GTR tá... Mas a minha Amarok lá, ela não tem vidro escuro, não, tá? A minha lance não é meu, mano. É do Braia. Pode querer. Nossa, o Braia tá... Nooo... Mas não clonou, não? Clonou assim, pô. Tá doido? Acho que tá, acho que tá, mano. É impossível que aquele carro tá... Eu não sei, mano. Ele só chegou e me entregou. Ele só chegou e me entregou. Tá, só tira esse colete aí. Deixa eu te falar. Tira tudo, entrega pra nós. E pega nós aqui, tio. Você sabe por que desce aqui. É isso. Patrão, você não quer ir com ele, não? Carai, velho. Vai com ele, vai com ele. Vai com ele, vai com ele. Pô, você vai de cueca? Você tá achando o quê? Vou sair nós dois daqui de cueca? Vai ficar estranho isso, porra. Não! Espera o cara, irmão. Vai dois. Dois é despista a polícia. Espera, idiota. Não, acho que aqui não dá pra subir, não. Dá pra subir aqui ou... Eu acho que eles não tem como vir aqui. Tem como subir aqui, idiota. Não faz nem sentido. Acho que tem como você meter o pé por aí, entendeu? Era pra ter como, mas não tem mais não. Então, vambora, vambora. Vem, 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 vem. Então, toma muito cuidado esses dois, velho. Não vai ficar aqui dentro, hein. Tchau. Tá, pode ficar. A gente não tem nada aqui. Tá, só dá uma última conferida aí pra não dar merda. Vai, 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 vai. Caralho, aqui é perto da PRF, mano. Qual vai ser nosso rolê, velho? Aqui é perto da PRF, porra. Você deve inventar uma desculpa. Falar que nós foi assaltado? Fala isso. Você tá do caralho. Você acha que alguém vai parar nós? Ué, se a polícia chegar em Paráuia... Fala que eu tô na rua, a rua não é dele, porra. Deixa eu desenrolar, caralho. Vai parar nós porque ele tá na rua. Ué. Eu não quero que ela veja a gente sair daqui. Agora tá safe. Para de falar no rádio agora. Caralho, essa foi foda, velho. Puta que pariu, velho. Ué, 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 ué. Cai aí? Aqui ó, cheguei pra você ver. Fechou a escada? Ai, 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 ai. Não, 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 não. Eu e o TH aqui. Tá a gente saindo pro carro. Pera aí, velho. Cadê o trabalho aqui, velho? Corre, animal. Que isso, mano? Que agressividade com a platina, mano. Se vocês quiserem ir avançando já, pra aquele buraco, já adianta. Não, aqui vão cair de mamada, mano. Aqui vão cair de mamada, mano. Não, se vocês quiserem vir avançando pro buraco, já adianta, pô. A gente já tá com a pele na garagem. Tá bom. Vou só trocar a arma aqui. Pega minhas opas aí, viu, mano. Pega minhas opas que eu deixei no bagulho aí. Não, pode continuar do jeito que tá aí, mano. Ué, 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 ué. Continua armado, continua tudo. Não adianta a gente ter arma e ter desarmado, não. Tá, já fica na porta lá do buraco, já. Tamo aqui, tamo aqui, gente. Só por lá a gente entra. Tá, tá. Você sabe que vai ser meio difícil passar arma pra vocês, né? Não, não. Tá de boa. Fica vocês falando. Só entra pra dentro e a fuga. É isso, cara. É isso. Aí, vem. Ele buzina esse arrombado, velho. É, arrombado, mano. Eba. Pô, chegou, né? Boa, mano. Fecha a porta, mano. Plano 2, plano 2. Se caso a polícia chega, eu e o TH desço pra quebrar vocês metem um pé. Tá louco, porra. E as armas dele? Não, tio. Foca, irmão. Só vai, irmão. Só vai, só vai. Pai, é bom na fuga também, mano. Dá um jeito. Dá um jeito, pai. Dá um jeito. Dá até o pulo, tio. Ótimo. É, isso que é foda, velho. Cobrar algo que a pessoa não consegue fazer. Isso, isso. Tá cobrando algo. Não, mas pode crer, irmão. Eu tenho que dar as aulas, porque eu fiz esses dias aí, tá de brincadeira. O ovo foi com a ambulância talária, então. Deixa lá. Que assalto, hein, velho. É, irmão. Os caras devem estar lá procurando nós ainda, mano. Pô, sabe o que dá vontade, sabe o que dá vontade. Dá vontade de ir lá, dá vontade de ir lá. Eu sei. Eu ia falar pra gente passar lá, velho. Bora, mano. Não, não. Era passar agora, mas já era. Vem de gelo, pô. Vem de gelo, pô. Vem de gelo. Que burro que bota no local do Pime. Tu já fez isso uma vez, eu lembro. É, então. Eu já vi muitos aí voltarem na cena do crime, velho. Tô suado. Nessa caminhada, não? É, irmão. Tranquilinho. Tranquilinho. Não tanto tranquilo, meu. Tô quase morrendo aqui de tanto concorrido. Tá tranquilo, tá comemorável. Tá tranquilo, tá comemorável. Tô mal. Como é que tá a favela aí? Tá suave, tá bom. Tá normal, tá em pé. Tá voltando já, mano. Muito tranquilo a ruga aí no Facebook. É meio que tá de boa. Eles roubaram pra lá que não matei. É, tira. Cada um conseguiu levar um. Eu nunca vi isso na vida. 5, o Paim morreu. E o Zuckerberg? O Zuckerberg ficou mais pobre, mano. Pela terceira vez, eu acho. Como que o Paim morreu, cara? Mas vocês o encontraram? Não deu, mano. Não deu, mano. Porque ele tava hackeando o Instagram. Ah, não. Só é porque... Foda, velho. Foda. Nossa. Só foi o que eu morri, né? A cada um tem esse objetivo. O Paim, como você sabe, quebração, ele foi pego. O Paim caiu, viu? Ele foi preso? Ele foi. Eu vou fazer o quê? Ele queria dar fuga e se mostrou de quem não dar fuga de ré. Aí os caras pegou ele. Parabéns. Parabéns. Aí, mano. Eu vou ficar esperando esse palhaço. Mas, é, é. Feijar até ele aí pra ele, né? Aí foi fazer graça com a polícia na fuga. Ih, Paim, você vai meter o louco mesmo? Entrou de ré. Estou escutando, quero falar de ré. Virou de ré pra polícia, a polícia atirou nele. Aí é outro. Nossa. Aí nós tivemos que fugir pra uma garagem, pegar um carro. Estamos chegando aí. Meu Deus. Mas, é, depois a gente veio com o advogado pra tirar ele, pá. Mas, sei lá, gastar dinheiro com esse idiota, deixa ele preso. Vale a pena, né? Caralho, velho. Ué, mas o cara não querendo dar fuga de ré, mano. Ué, mas o cara tá... Os caras, os caras. Os caras, os caras. Hein, patrão? Porque a medicina hoje tá boa. A gente fuzilou um polícia e conseguiu sair vivo. É, então. Então, um pai com tiro de pistola, eles devem levantar aí também, viu? Exatamente, porra. É, mas... Vai, meu Deus. Ô, Papai Noel. Pelo amor de Deus, sai daí. Ô, Papai Noel, você é um bicho burro, hein? Puta, que parada. Eu me assi o peloto que você vira a renta agora, esse vagabundo. Caralho. Pode virar. Nem gostei, mano. Ah, vai, é pra caramba, velho. Isso, fala mais alto. O nome que ela é disputou, roubado. Dá grana aí. Caralho, esse aí, velho. Olha quanto voltou andar com a cara. É, isso é boa. O que que é isso aqui, roubada? Comprei a mão, velho, velho. Digim. Eu falo que ela é 700 mil, que você me passou 300. Essa questão, ele tá aqui na loja. É porque a metade é quem roubou. Tá movendo. Ah, ele tá boa, Pai Noel. Ah, ele tá compondo aqui. Opa. Opa. Não é que a gente precisa comprar, não é que a gente precisa comprar, entendeu? Não, só o Soneca que... Passar logo eu tô arrombado. Passar logo eu tô arrombado. Tem mais, tem certeza. Você tá metendo no louco, hein, tá de boa. Peguei. Ah, mano, esse carro é uma merda. O que que você tava fazendo? Lojinha. Fazendo uma lojinha, né, pô. A gente tá fazendo Facebook, e aí? Matei um. Ah, mas e aí? Matamos cinco. E aí? O que que é, moleque, que você tá falando? Quero piloto de carro. Não, viatura não, cara. Vamos pegar carro, vamos pegar nada. Não sei por que aconteceu. Ué, que me atropelaram. Que gira, Papai Noel? Ô, Cachimão, você consegue pegar o carro aí? É pra onde está. Ah, tá suave, dá pra pegar aqui, mano. Dá pra subir a ribanceira aos quatro quilômetros que ia andar de boa, tá suave. Não, então você não vai ganhar, ué. Dá um presente pra esse aí que tá na sua frente aí. Pega a caixa aqui na minha mão. Pega aqui, pega aqui na minha mão a casa. Pega aqui, pega aqui na minha mão a casa. Pega aqui. Cara, que Papai Noel mais feio da porra, velho. Nossa, a sua tá merendando aí. Caralho, mas esse Papai Noel não tá muito magro, não, velho. Papai Noel tá magrelão, irmão. Tá esquisito. É, velho. É, velho. É o problema da pandemia, né, velho. Você não tá passando mal com essa calça aí, não, velho. Caralho, tá estourando aí embaixo, hein, velho. Não tá escondendo os presentes aí, mano, aí embaixo? Ai, meu Deus. Você quer dar uma pegada aqui no meu presente? Eu vou te dar a colonhada, velho. Ué. Guys, então é isso aí, mano. Espero que você tenha gostado. Foi um roubo aí. Já aprendeu aí, né, como é que rouba, né, OTH? Sem gastar uma bala. Sem gastar uma bala. 700 mil no bolso, pá. Deixa os caras chegarem aí e falam que a gente matou 5. Tá de boa, filho. É, é, é. Exatamente, ele vai saber. Eu vou falar que eu matei 2. Tá de boa. Eu matei 4, mano. Eu matei 4, por favor, já. Não, por... Ah, então eu matei 1. Ah, exatamente. Deixa eu chegar aí. Toma. Então é isso aí, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui, bando de trouxa. Tchau, tchau.